Calendário semanal com skin Guria Felina finalmente chegando e calça angelical também, meu parceiro, então confere comigo. Começando por amanhã sábado que chega o evento Códigos Quentes, trazendo o conjunto rosinha e também a camisa número 20, que é a camisa rosa. Também teremos outra maratona natalina pra você ali ganhar caixas de personagens, emblemas e também maquiagem. Na segunda-feira, Loja do Desejo, trazendo o conjunto dripado e também a animação Comemoração de Crack. E na segunda também começa outra maratona natalina, que é a número 3, pra você ganhar emblemas e essa skin de granada. E também um evento de recarga com esse cabelo e essa skin de granada aí, que é uma bola de futebol. Na terça-feira, 100 eventos por enquanto, mas na quarta, finalmente, Guria Felina chegando no Free Fire, eu sei que você tava ansiosa por essa skin. Vai chegar através do evento Trinca do Desconto, pra você que não sabe, é esse evento que tá aparecendo aí, tipo um escolha royale, mas tem uns descontos que você vai pegando. E vai trazer, finalmente, a Guria Felina, meu parceiro. Então, ó, já se prepara, guarda os diamantes, não esquece. Vai trazer também a Katana Lobo, que é essa Katana aí, muito top também. Quinta-feira, por enquanto, 100 eventos também. E na sexta-feira, dia 16, Calça Angelical Dourada chegando através do Torre Angelical. Os outros dias ainda não sabemos o que vai rolar, mas assim que eu souber, eu faço um calendário atualizado, ó. Já comenta, então, se você tá feliz com a chegada da Guria Felina e da Calça Angelical na mesma semana. Deixa seu like, manda esse vídeo pra algum amigo seu e me segue, né, porque você sabe que aqui é só vídeo insano. Tamo junto!